Zerar vagas em creches, dentro do poder público, é o que podemos chamar de utopia, um sonho nunca alcançado, pois todos os anos nascem milhares de crianças e muitas são atendidas pela educação pública. A novidade é que ainda neste primeiro semestre, a prefeitura deve divulgar uma lista de espera via internet para os pais acompanharem melhor como está acontecendo a distribuição de vagas, se está realmente seguindo a ordem da lista. É um serviço que vai trazer mais transparência. A partir de agora, nós começamos o lançamento das informações dessas crianças em um sistema que ficou pronto e assim que todos esses dados estiverem lançados nesse sistema, o próximo passo será publicar essa lista na internet. O objetivo é que a população possa acompanhar essa lista de forma transparente. Vários municípios já utilizam essa lista de espera pública com o objetivo de transparência e nós também pretendemos que o nosso trabalho, as nossas ações aconteçam da forma mais transparente possível. Ao final do ano passado, a fila de espera para o Centro de Educação Infantil de Poços estava com mais de mil nomes de crianças. Depois de quase cinco meses com outra administração e atendendo boa parte da demanda, Com novos nascimentos, ainda se tem mais de mil pais esperando vagas para seus filhos. O número de crianças na fila de espera em 2 de janeiro, quando nós assumimos, era de 1.171 crianças. Já houve um cadastro em março, quando foram cadastradas 603 crianças e já houve o encaminhamento de algumas crianças também nas vagas que surgiram. Então, hoje, no último levantamento, na verdade, o número de crianças que aguardam vagas são 1.285 crianças de 0 a 3 anos. As crianças de 4 e 5 anos, que são da faixa etária prioritária, que já é considerada obrigatória, elas estão hoje todas atendidas.